Olá, boa noite queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente os nossos evangelhos que são trazidos pela casa espírita onde nós trabalhamos, a sociedade espírita e filantrópica irmã Francisca e que vai ao ar às terças, quartas, quintas e sábados sempre às 19 horas e nós agradecemos de antemão a participação de vocês, a colaboração de vocês que nos assistem durante a realização de mais este trabalho. Os evangelhos normalmente eles se realizam presencialmente em nossa casa, mas neste período de recesso, de afastamento social, nós fazemos as lives aqui pelo Facebook e depois também ficam gravados na plataforma do Youtube. Gostaria de lembrar, aqueles que tenham se esquecido, por favor, de deixar o seu copo com água, a sua jarra com água, enfim, a água, para que a espiritualidade possa estar fluidificando durante a realização deste nosso trabalho aqui. Vamos então começar o nosso evangelho, como sempre o fazemos, pela prece, onde nós convidamos a todos vocês que nos acompanham neste instante, que elevem os pensamentos a Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, a Jesus, Mestre querido, companheiro de tantas reencarnações, e a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos do Evangelho, do plano espiritual em nossa casa, que possamos estar sintonizados vibratoriamente com estes companheiros, recebendo o Evangelho da noite de hoje, que possamos estar abertos e receptivos à ação desta espiritualidade sobre o nosso psiquismo, a fim de melhor aproveitamento nós termos nesta noite. que estas lições possam ficar registradas na nossa memória espiritual e como patrimônio delas possamos lançar mão sempre que a oportunidade se fizer presente diante de nós. Que todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, possamos então acompanhar os ensinamentos de Jesus, para todos nós nesta noite. Mestre querido, esteja junto de nós. Que assim seja. Nós estamos, nesta semana, finalizando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Então, Kardec, nesta divisão e nesta distribuição da estrutura do Evangelho, colocou aqui este último item, que tem por nome Cuidar do Corpo e do Espírito, como uma condição também para que nós alcancemos a perfeição. Se não, com toda certeza, isso estaria fazendo parte de um outro capítulo. Então, o capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. E aí, a lição de hoje, Cuidar do Corpo e do Espírito. E com ela nós vamos estar encerrando este capítulo aqui. O Espírito que nos traz esta mensagem é de Orges, um Espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. E ele começa fazendo para a gente uma pergunta. A perfeição moral consiste em martirizar o corpo? Vejam só, a perfeição moral consiste em martirizar o corpo? E a gente pode falar, poxa vida, não tem significado eu martirizar o corpo, eu machucar o meu próprio corpo físico. Mas, houve época em que isto era muito comum. E quem sabe, dependendo do lugar do planeta onde nós estejamos, pode ser que a gente encontre alguma pessoa, alguma seita religiosa, que entenda que isto ainda deva ser feito como forma de purificar o Espírito. E aqui Kardec, ele, aliás, o Kardec relata, esta fala de Georges, o Espírito, que o corpo não é culpado por aquilo que o Espírito faz. Então o corpo não deve ser martirizado, não deve ser machucado, violentado, pelas besteiras que eu, enquanto Espírito aqui reencarnado, faço. Quem faz a bobagem sou eu o Espírito, não o corpo. O corpo é só uma ferramenta que eu uso para eu poder me expressar e conviver com todos vocês. Na condição de Espíritos, desencarnados, sem corpo físico, ficaria um pouco difícil de realizar muitas das coisas para as quais eu reencarnei. Então, não dá para fazer isto. Nós também precisamos lembrar de uma fala do Espírito Manassés para o André Luiz, em Missionários da Luz, quando o Manassés diz para o André que poucos de nós que aqui reencarna no planeta Terra somos Espíritos completistas. Olha, poucos de nós somos Espíritos completistas. E aí o André Luiz, curioso, como ele é, o que é Manassés, esse lance de Espírito completista? E o Manassés então explica que completista é aquele Espírito que reencarna e vive o período previsto para a existência do corpo físico estabelecido no seu planejamento reencarnatório. Então, todos nós, antes de reencarnarmos, quando estamos lá no departamento da reencarnação, elaborando o planejamento reencarnatório, para desembarcar aqui no planeta Terra, nós temos definido um tempo de vida pelo plano espiritual, segundo as nossas propostas de realizações estabelecidas lá no planejamento. Agora, a grande maioria de nós, Espíritos aqui reencarnados, segundo a fala de Manassés, nós desencarnamos antes do tempo previsto. Por isso, não somos Espíritos completistas. Então, vejam, se eu preciso aprender a cuidar do corpo e do Espírito, e a própria espiritualidade, lá quando André Luiz trouxe os missionários da luz para a gente, no meados do século passado, década de 40, alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente. Então, vejam, nós ainda falhamos neste quesito que é cuidar do corpo físico, para que nós possamos completar plenamente a nossa reencarnação. Então, eu preciso estar atento com estes cuidados. Vejam que Giorges, na sua fala, ele diz, cuidar do corpo de acordo com as alternativas de saúde e doença, influi de uma forma muito importante na alma. Então, olha, cuidar do corpo de acordo com as alternativas de saúde e doença, influi na alma. Então, eu preciso, aqui reencarnado, ter um pouco mais de consciência em relação a este cuidado que eu preciso ter com o corpo, gente. Nós já vimos algo a respeito, lá atrás, eu acho que no capítulo 11, se muito não me engano, o capítulo 15, assim como no capítulo 1º aqui do Evangelho, quando o Kardec coloca para nós os dois mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que Jesus nos ensina é amar ao próximo como a si mesmo. Então, vejam, para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso aprender a amar a mim. Porque eu não posso dar para ele aquilo que eu não conquistei para mim ainda. Imaginem vocês, eu posso emprestar para alguém uma casa se eu não sou dono da casa? Eu posso emprestar o carro se eu não sou dono? Ou emprestar um lotedar, se for o caso, se eu não sou o proprietário? Então, eu só posso dar para vocês aquilo que eu já construí aqui dentro. Então, para que eu possa amar ao meu semelhante, eu preciso ter a consciência que eu preciso aprender a amar a mim mesmo. E neste amar a mim mesmo, eu preciso realizar isto que Kardec coloca através deste Espírito neste item. Cuidar do corpo e do Espírito. Diz o Giorgio ainda, Giorges, me permito a correção, para que esta, para que a alma se divirta e se conceba as ilusões da liberdade, logicamente que é a liberdade limitada, enquanto está encarnado, o corpo deve ser são, disposto e vigoroso. O corpo deve ser são, disposto e vigoroso. Então, eu preciso ter em mente, ter a consciência que eu trago como responsabilidade cuidar do corpítio aqui. Porque ele é uma dádiva divina e ele está emprestado para mim nesta reencarnação, como de todos vocês que nos acompanham na live. Ou que possam vir assisti-la oportunamente. Então, veja, o corpo é um empréstimo de ordem divina. E eu sempre cuidei aqui dentro do nosso grupo familiar, porque aprendi também com os meus pais, dentro do meu processo educativo, que toda vez que eu tomo emprestado alguma coisa de alguém, eu tenho a obrigação de devolver aquilo, no mínimo nas mesmas condições, e de preferência em melhores condições do que quando eu recebi. Então, se eu receber como empréstimo esse corpo, eu tenho o compromisso e a responsabilidade de manter, ou de mantê-lo, como diz aqui no Evangelho, saudável, disposto e vigoroso. E aí, então, eu trabalho com dois aspectos, esta proposta. Eu tenho que cuidar da parte física do corpo e tenho que cuidar da parte emocional, do espírito. Já que as emoções, elas interferem diretamente no corpo físico. Eu me recordo de um amigo médico com quem eu fazia o curso básico de doutrina lá na década de 90, na nossa casa, no Irmão Francisca. E a gente conversando, após o término da nossa aula de estudo, ele fez uma colocação para a gente. Ele disse, olha, eu recebo no consultório, do total de pacientes, aproximadamente uns 80% a 90% não tem uma patologia, não apresentam uma doença física. Eles chegam com desequilíbrios de ordem emocional. Somente 10% a 15%, eventualmente a 20%, dependendo do período em que a gente vai analisar, é que vem com uma doença que precisa ser tratada com um medicamento. A grande maioria deles conversa, expõe os problemas, e só isto é suficiente para baixar o grau de apreensão que eles trazem. E muitas vezes, a gente não precisa nem aplicar um receituário para poder curar o paciente. Então, vejam que as nossas emoções, elas hoje, quando não conseguem conviver na nossa intimidade com o devido equilíbrio, elas nos desestruturam de tal forma que nós vamos buscar o facultativo, vamos buscar o médico para a solução dos nossos problemas. Então, eu preciso aprender a cuidar do corpo. Eu preciso ter higiene pelo corpo. A higiene é extremamente importante, o asseio corporal, para que o corpo tenha a longevidade necessária. É preciso que eu cuide da alimentação e eu preciso olhar se a minha alimentação ela é regrada, não é isto? Ou se eu cometo abusos na minha alimentação. Se a minha alimentação é saudável efetivamente, ou se a minha alimentação ela envereda por caminhos em que muitas vezes ela pode me provocar desequilíbrios e me prejudicar a saúde do corpo físico. Eu preciso repousar. As horas de sono são extremamente importantes por equilíbrio do nosso corpo físico. O espírito não precisa de repouso, ele pode se desvencilhar, pode se desdobrar e ir até trabalhar junto com as equipes espirituais. Mas o corpo físico precisa de repouso. O corpo físico precisa de exercícios. Não é isto? Isto é uma máquina. E enquanto máquina nós precisamos nos exercitar. A máquina que não é exercitada enferruja. E se esta máquina enferrujar provavelmente eu não vou conseguir viver todos os anos que eu preciso para que eu possa completar a minha tarefinha aqui ou as minhas tarefinhas durante esta reencarnação. Então vejam quantos cuidados eu tenho que ter. Como eu já cheguei na melhor idade, não sei se é o caso de muitos de vocês, então eu já estou na melhor idade. Aí a gente tem que ir com mais frequência aos médicos, tem que fazer revisão, check-up, não é isto? Aí tem aquela medicação de uso continuado, até está aqui a caixinha para depois encomendar nesse período de afastamento tem que pedir aí a farmácia vem fazer a entrega aqui. Não é isso? Então tem esses remedinhos. E como é que eu sou? Então veja só. O meu asseio está ok? Tudo que precisa de asseio corporal está ok? Os cuidados com os exercícios estão ok? O cuidado com o repouso está ok? O cuidado com o check-up médico, com a medicação, eu sigo rigorosamente as orientações médicas. Tudo isso é extremamente importante para que a gente tenha qualidade de vida e para que nós possamos efetivamente respeitar aqui esta fala da espiritualidade. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Então preciso estar ponderando tudo isso e aonde eu estou cometendo alguns excessos eu preciso pegar o caminho adequado para poder andar em cima da linha. Isto é que é extremamente importante. Desviei um pouquinho, cometi algum exagero, opa, tenho que voltar para o caminho certo. Lembrem-se que quando reencarnamos trazemos compromisso com este corpo físico, com a saúde dele. Bom, aí tem aquele outro aspecto emocional. Como é que eu cuido das minhas emoções? Sim? E aí, deixa eu ver o que eu tinha por aqui, onde está? Está aqui. Eu peguei algumas anotações do livro Entre Irmãos e Outras Terras de André Luiz. Olha só, título do livro Entre Irmãos de Outras Terras. A alma também é o nome desta lição. E ele diz para a gente, olha, tonifiquemos o coração corrigindo a pressão arterial ou ampliando os recursos coronários. Então, tem probleminha, toma remedinho, cuida bem, toma do jeito que o médico indicou, perfeito. Mas, além de cuidar aqui da máquina física, apuremos de igual modo o sentimento para que as emoções desregradas não nos precipitem nos desvãos passionais em que se aniquilam tantas vidas preciosas. Então, vejam, quando eu não cuido convenientemente das emoções, e aqui a gente não fala de algumas emoções que elas são passageiras, elas vêm, olha, eu fiquei irritado, fiquei bravo, e não vamos mentir não que espírita não fica, porque a gente é humano, nós somos imperfeitos e a gente fica num tempo por onde. Se vocês não ficam, ótimo, melhor, já venceram esta fase, excelente, ponto para vocês. Eu ainda trago as minhas limitações e eu ainda tenho algumas dificuldades. Então, se eu fiquei bravo, se eu fiquei irritado, se eu fiquei muito bravo por conta da cachorra, por quantos minutos eu fiquei assim? Com aquela pessoa ou com determinada circunstância, quantos minutos? Foram minutos? efetivamente? Porque se foram minutos e depois aquilo passou, provavelmente isso não vai causar nenhum transtorno para a gente. Como é que é a raiva da criança, gente? A raiva da criança, ela vem, ela esperneia, ela se irrita, cinco minutos depois ela dá a volta, vem, te abraça e beija, te faz carinho. Será que aquilo foi ruim para ela? Será que aquilo ficou marcado nela? Provavelmente não. Então vejam, eu preciso dimensionar o tempo desta raiva. Então vamos supor que eu fiquei com raiva por... não foi meia hora, não foi uma hora, foi um pouquinho mais. Foram assim, algo em torno de 3.456.257 horas. Achei esse número agora. Ah, quanto tempo dá? 10 anos. Eu guardei a raiva durante 10 anos de alguém ou de alguma circunstância? Isso me machuca até hoje toda vez que eu lembro daquilo? Não posso lembrar que o coração dispara e eu já fico em ebulição? Aí é preocupante. Aí eu tenho que começar a me perceber diante desta circunstância e ver o quanto de prejuízo eu acumulei aqui dentro, quanto eu forcei essa instalação física que eu tenho, o quanto esse desequilíbrio emocional me levou a construir dificuldade na minha relação com aquela outra pessoa. e quanto de vibrações pesadas eu me deixei envolver. E esse tempo prolongado acaba danificando o meu perispírito. E a partir do instante em que eu mesmo danifico regiões perispirituais, algum tempo depois vai aparecer a doença física, gente. então eu tenho que ter o controle das minhas emoções. Se ainda não tenho, preciso procurar aprender a controlá-las. Vou fazer isto dentro da doutrina espírita que me auxilie neste aprendizado sobre como controlar as minhas emoções, os cursos de doutrina espírita, a literatura espírita me auxilia nesse aspecto, e se isto tudo ainda não for suficiente, nós temos a ciência médica, nós temos os terapeutas que vão nos auxiliar a nos conhecermos melhor e adquirirmos com bastante esforço, lógico, o controle das nossas emoções. Diz André Luiz ainda neste livro, olha só, defendamos os olhos contra a catarata e o glaucoma. Então, vamos cuidar do corpo físico, vamos fazer o check-up anual, no meio dos olhos, extremamente importante. Purifiquemos igualmente o nosso modo de ver. Então, como é que eu vejo a vida? Por que prisma eu enxergo as coisas que me cercam? percebam que tem pessoas que são extremamente otimistas ao enxergar o que tem à sua volta. Vê beleza até em uma árvore ressequida que ainda tem na calçada, mas enxerga ali a beleza em uma árvore que não tem mais vida. Em compensação, tem pessoas que olhando a beleza das árvores floridas, na primavera, o perfume exalando das flores, ainda assim não consegue enxergar a beleza à sua volta. Então, como é que eu enxergo a vida ao meu redor? Como é que eu enxergo a minha própria vida? lembrando que grande parte da minha vida é escolha que eu fiz no planejamento reencarnatório. E a outra parte da minha vida é consequência das minhas próprias escolhas aqui nesta existência. Quer dizer, se a coisa não está boa, o responsável sou eu mesmo. Agora, veja, cuide dos olhos do corpo físico, mas purifiquem igualmente o modo de ver. Será que eu vejo maldade em tudo e em todos que me cercam? Porque, por incrível que pareça, tem gente que só consegue enxergar maldade nas coisas. Não que eu deva ser simplórico, que eu deva estar alheio às coisas que estão à minha volta, mas também enxergar maldade em tudo que acontece à minha volta, não sei se é para tanto. Talvez, se eu buscar conhecer um pouquinho mais os espíritos que estão à minha volta e as limitações que eles trazem na sua intimidade, como eu também trago as minhas próprias limitações, os meus medos, os meus vícios, será que ao enxergar isso nos outros, eu vou ser mais tolerante e mais compreensivo com eles? como é que é a minha crítica? O meu olhar sobre as outras pessoas, como elas são, o que elas fazem, não é? Eu sou extremamente crítico porque eu não posso esquecer que eu recebo aquilo que eu dou. E se eu sou extremamente crítico, em contrapartida, eu vou com toda certeza receber também muitas críticas. Normalmente, as pessoas que são mais condescendentes também recebem maior condescendência da parte de outras pessoas. É assim que a vida funciona no mundo das relações. André Luiz me diz ainda neste livro, Preservemos os ouvidos contra a surdez. Ou então, tenho que ir lá de vez em quando, na melhor idade, a gente já sente às vezes, não ouvi direito, por favor, você pode repetir? Então, a gente tem que de vez em quando ir lá fazer um exame de audiometria para ver como é que está aqui, o da direita, o da esquerda e ver se eles estão equilibrados. Mas diz ainda o André Luiz, olha, no mesmo passo em que você cuida dos ouvidos, eduquemos o ouvido para que aprendamos a escutar ajudando. Então, vejam, eu preciso escutar ajudando. Agora, eu escuto o meu semelhante, a pessoa que está diante de mim, pode estar presencialmente, pode estar na televisão, não é isto? Pode estar no jornal, aonde quer que a outra pessoa esteja. Lembrem-se que, não é, ao pensar nela, não precisa que ela esteja presente. Ao pensar nela, aonde quer que ela esteja, no universo, o meu pensamento e o meu sentimento chegou até ela instantaneamente. instantaneamente. Não é? Então, será que eu escuto sem fazer julgamento? Sem julgar se está certo ou se está errado? Sem criticar se é bom ou se é ruim? Simplesmente, eu ouço. e quem sabe, ao ouvir o outro, na sua forma de expressar-se, que eu posso, não é, até discordar, eventualmente, posso concordar. Mas, será que eu, eu paro um pouquinho para pensar, não é, que aquela pessoa, não é, teve um processo de educação diferente do meu? Ela traz experiências de vida desta e de outras reencarnações diferente das que eu trago? Ela vivencia situações e dificuldades que eu não vivencio, então, eu não tenho condições de avaliar para até emitir um juízo. E lembre-se, algum tempo atrás, eu fiz uma palestra, eu não posso ser leveano a ponto de emitir um juízo de valor. Eu preciso, quando for emitir um juízo, quando eu for fazer um julgamento, eu preciso fazê-lo de fato, real. E para poder fazer isso, eu tenho que embasar a minha avaliação, meu julgamento, em fatos, na ciência, com conhecimento de causa, e não simplesmente pelo simples fato de dar um palpite sobre a vida de outrem. Então, vejam, os cuidados que eu preciso ter neste livro, a alma também, lição número 15, do livro Entre Irmãos de Outras Terras, que o André Luiz traz para a gente. E que vem de encontro ao que o Espírito Georges diz para a gente. Então, vejam que Jesus me diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, preciso aprender neste processo de alcançar a perfeição, como o capítulo do Evangelho me sugere, eu preciso olhar para mim e dizer que efetivamente eu gosto de mim. e cuido do meu corpo físico. Não é o cuidado para ficar sarado, não, viu gente? Porque eu posso enveredar para um outro caminho, onde eu vou de repente fazer o culto ao corpo físico. e a doutrina espírita não tem esta proposta, não. Eu não posso de repente me tornar escravo do corpo físico. Mesmo porque lá no departamento da reencarnação, o pessoal da engenharia elaborou com muito cuidado um perispírito, olha só, adequou o perispírito com tudo que ele precisava de recursos para que eu vivesse esta reencarnação. Com saúde, com disposição, com vigor. Olha só, então, lá eles elaboraram o perispírito. E aí depois, a construção genética, ela vem se adequar a este modelo organizador biológico que é o perispírito. Sim? Então, eu não venho aqui depois para cultuar o corpo físico. Esta não é a proposta de nenhum de nós na reencarnação. Eu preciso cuidar muito bem dele. Tenho que ter um olho no corpo físico e tenho que ter o outro olho no espírito. Eu sou um ser espiritual. Eu estou aqui cuidando de vencer as provas e eventualmente a expiação que me prende a dívidas de recarnações anteriores. Mas aqui, nesta existência, eu também estou pavimentando a minha próxima reencarnação. Eu vou viver na erraticidade quando desencarnar de acordo com aquilo que eu tiver feito aqui, de acordo com as escolhas que eu realizei aqui, de acordo com os cuidados que eu tive comigo enquanto espírito, comigo enquanto corpo físico, com aquelas pessoas que compartilharam comigo a existência e com quem eu trouxe compromissos reencarnatórios. Veja, todo este cuidado eu preciso ter. Aqui, o espírito de Orges me coloca amai, portanto, a vossa alma mas cuidai também do corpo instrumento da alma. Desconhecer as necessidades indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, cuidar do corpo físico sem se tornar escravo do corpo físico. Eu não estou aqui para alterar as condições do corpo físico, a não ser que haja uma necessidade. Existem circunstâncias em que nós temos que nos submeter a tratamentos do corpo físico, temos que necessidade de nos submeter às cirurgias corretivas do corpo físico e aí, logicamente, precisamos fazer. Isto faz parte do cuidado com esta ferramenta. Como diz Emmanuel num livro e agora eu não lembro o nome do livro é um santuário, corpo físico é um santuário da alma. Ela me permite vivenciar esta reencarnação. É extremamente importante para a minha economia espiritual. Georges me diz ainda Olha, a perfeição está inteiramente nas reformas porque fizer despassar o vosso espírito. Então, do corpo físico eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar da estrutura física. Preciso cuidar das minhas emoções porque as minhas emoções, já tenho consciência hoje, que se eu não tiver controle e elas se desequilibrarem, eu vivo de forma desestruturada, vivendo as emoções descontroladamente, me desestruturo emocional e psiquicamente e aí, se isto for prolongado, posso danificar o meu perispírito. Danificou o perispírito, o corpo físico vai estar comprometido depois de algum tempo. Tem que ser cuidadoso com estes aspectos da minha existência. Mas, preciso enxergar-me como ser espiritual. Como ele coloca aqui, a perfeição está inteiramente na reforma que eu fizer no meu espírito. Preciso transformar aquelas sensações inferiores que eu carrego, o orgulho, a vaidade. são muitas, viu, gente? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, o apego sobre todas as formas, a inveja, a indiferença, a ambição, a maledicência. Olha, é um número de sensações inferiores que eu ainda carrego na intimidade. Algumas com mais evidência, outras já consegui superar muitos pontos, mas ainda outros faltam. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar para que eu possa, diante das oportunidades que a misericórdia divina coloca à minha disposição para eu provar para mim mesmo se eu já consegui vencer a prova da calma, da paciência, da compreensão, da abnegação, da compaixão, da piedade, se eu conseguir vencer essas provas, se eu conseguir construir sentimentos que aos poucos, estes sentimentos elevados, as virtudes construídas, elas vão se sobrepondo àquelas emoções desequilibradas, àquelas sensações, àqueles vícios que eu ainda trazia. Então, eu preciso desenvolver todos os esforços ao meu alcance, lembrando sempre que eu tenho permanentemente a ajuda do meu anjo da guarda, da espiritualidade, para poder colocar em prática tudo aquilo que eu preciso para realizar de transformação na minha existência. Tenho amigos queridos na espiritualidade, tenho amigos queridos aqui encarnados comigo, que me ajudam, me sustentam e me empurram para seguir em frente à caminhada. nós reencarnamos para sermos bem-sucedidos e trazemos todos os recursos à nossa disposição para que a gente possa ser um espírito completista fisicamente, não é isto? Mas, principalmente, para que a gente possa completar a reencarnação de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, nos desincumbindo dos nossos deveres, dos nossos compromissos estabelecidos lá no planejamento reencarnatório. Para que a gente possa, quando desencarnarmos e retornarmos ao mundo espiritual, a gente possa fazer um balanço de como foi esta existência e sentir a consciência do dever cumprido. Que possamos todos, então, cuidar do corpo e do espírito para que, no decorrer do tempo e das reencarnações, nós possamos alcançar a perfeição moral e espiritual. Como é rico o nosso evangelho, como é rica a doutrina espírita, que possamos aproveitar cada vez mais todo o aprendizado que Jesus nos proporciona a cada pedacinho do seu evangelho. Eu gostaria de pedir a todos, então, nesses instantes, que fechassem novamente os seus olhos, que respirassem calma, suave, profundamente, e que se sentissem nestes instantes abraçados pelos bondosos amigos espirituais que se encontram ao lado de cada um de nós, vibrando intensamente para que nós possamos nos sentir mais esperançosos nestes momentos, mais seguros na nossa própria existência e envolvidos nesta atmosfera que a espiritualidade proporciona a todos nós durante estes momentos da realização do evangelho, sabendo que os amigos espirituais estão presentes conosco, que os passistas da nossa casa nestes instantes presentes também se dispõem a colaborar com a espiritualidade e que nestes momentos realizam o passe à distância em todos nós que nos encontramos sintonizados em Jesus a fim de nos renovar as energias, de nos fortalecer o corpo e o espírito, de insuflar em nós esperanças esperanças e agora renovados nas nossas energias que nós possamos elevando os pensamentos a Deus e a Jesus colocar nas mãos do Mestre querido as vibrações de amor fraterno que dispomos em nossa intimidade e que neste momento Jesus possa multiplicar estas vibrações que ele recebe de tantos pontos do planeta Terra em benefício de todos os irmãos da humanidade terrena dos dois planos da vida e que se encontram em lágrimas em sofrimento necessitados do corpo e do espírito a fim de que possam se sentir amparados pela misericórdia divina que possam ser tocados pelo Pai na sua intimidade sentindo-se filhos de Deus que estas vibrações Senhor possam envolver a humanidade terrena neste momento difícil pelo qual ela passa momento de transição momento de aprendizado para nós espíritos que aqui estamos reencarnados e que precisamos extrair das lições deste afastamento social o aprendizado de que precisamos para ajudarmos a espiritualidade no processo de transformação deste planeta em um mundo de regeneração e que estas vibrações possam ainda envolver carinhosamente os nossos irmãos que têm retornado em grande quantidade ao mundo espiritual a fim de serem acolhidos amparados assistidos e esclarecidos pelos benfeitores espirituais dando prosseguimento a sua jornada na erraticidade e vos agradecermos Senhor pelas bênçãos do teu aprendizado nesta noite pelas oportunidades que Deus nos concede de provar tudo aquilo que nos ensina Jesus nas nossas relações com os nossos semelhantes agradecermos o Senhor pela família e pelos amigos que nos destes nesta existência os da terra e os do céu agradecermos o Senhor por estarmos aqui presentes nesta noite pensando em ti e recebendo de ti as bênçãos da luz e do teu amor da nossa parte Senhor recebe a nossa gratidão que assim seja amigos e amigas mais uma vez gostaria de agradecer a paciência e o acolhimento de vocês no recesso dos seus lares desejando que tenham um excelente fim de semana à distância ainda com toda certeza e que Jesus possa abençoá-los e iluminá-los na vossa caminhada muito obrigado e pronto a gente acht